Música Veja nesta edição como montar o próprio negócio de maneira segura. Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas estradas paraenses. A dica de economia com Pedro Loureiro. Alimentação vegetariana pode melhorar qualidade de vida. Academias ao ar livre atraem adeptos, mas é preciso cuidado na hora de se exercitar. Saiba o que vai funcionar no feriado da Semana Santa e conheça os significados de alguns símbolos da Páscoa. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 4 de abril, já está no ar. Música Para montar seu próprio negócio não basta sonhar. É preciso ter foco e planejamento. O sucesso do empreendimento depende da iniciativa e dedicação. Conheça nesta reportagem algumas dicas de como montar seu próprio negócio de maneira segura. Ter seu próprio negócio é o desejo de muitas pessoas. Mas para garantir que esse sonho se realize, não basta ter apenas ousadia. É necessário um bom planejamento. O requisito maior é conhecer o negócio, conhecer a atividade e as responsabilidades que a atividade empresarial remete. Então, essa é uma característica básica. Você tem que conhecer de mercado, tem que conhecer a atividade, tem que se capacitar para buscar a capacitação, estar sempre se adequando e estar antenado a essa necessidade, principalmente do mercado e o cliente com quem ele busca trabalhar. Há 10 anos, Carla decidiu montar o seu salão de beleza depois de um longo tempo trabalhando para outras pessoas. Com o que aprendeu nos lugares onde trabalhou e com as orientações do SEBRAE, ela montou o salão. No início, trabalhando em outros salões, adquirindo a experiência com outros profissionais, com outros donos de salão, atendendo o cliente, vendo, também me imaginando como dona que a gente vai, vai aprendendo, vai vendo. Eu imaginei assim, vamos tentar, vou ver como é que eu saio dona de salão. Garantir o sucesso do empreendimento é uma tarefa árdua, que tem como principal ingrediente a responsabilidade. O espaço físico vai depender da atividade que ele pretende desenvolver e o conhecimento suficiente que ele tenha dessa atividade. É muito importante isso, é você ter, digamos assim, o pé no chão antes de empreender. Aquele conhecimento realmente que é uma responsabilidade que se assume no momento em que você passa a adquirir um empreendimento, a formalizar um empreendimento, você iniciar uma atividade econômica, ele tem uma responsabilidade. Carla sabe bem disso. Desde que montou o salão, ela viaja e sempre procura se especializar na profissão. Muitas viagens, muitas coisas assim, eu tive que, assim, sabe, contar mesmo, tostão por tostão para poder ir viajar e buscar o conhecimento, porque só o fato de você ir, quando você volta, você pensa de outra forma, você age de outra forma, você vê que ainda é pequeno, você quer mais, entendeu? Para isso você tem que investir e também tem que abrir mão de muita coisa para poder usufruir das outras coisas lá na frente. O SEBRAE atende pequenos e médios empreendedores. Através de palestras, eles recebem orientações de como montar o seu próprio negócio. O SEBRAE presta todo tipo de orientação de interesse empresarial. Nós temos um vasto portfólio de produtos e soluções direcionados à micro e pequena empresa. Nós atendemos através do nosso 0800, 570 0800, e nós temos o nosso balcão de atendimento em 11 escritórios regionais em todo o estado do Pará. Ainda muito jovem, aos 15 anos de idade, Carla começou a aprender a profissão. Trabalhou em muitos salões antes de ter o seu próprio negócio. Para ter o seu próprio salão, ela se especializou. E hoje ela conta que o segredo para o sonho realizado é muito mais do que talento e ousadia, é o amor pela profissão. Quando você gosta de algo, você nasceu para aquilo, você faz com todo o amor, você faz com toda a vontade. É isso que eu gosto, sabe? É isso que eu sinto, assim. A vontade faz com todo o amor e carinho. O serviço de mototaxistas deverá ser regulamentado em Belém com regras aprovadas pelas entidades ligadas à categoria. A proposta já está com a Cetebel, que encaminhará o documento para o prefeito da capital do seu Mar Costa, que deverá homologar e legalizar a atividade com o decreto municipal. Inicialmente, serão cerca de 2 mil liberações emitidas pela Cetebel de forma experimental. Atualmente, há cerca de 7 mil mototaxistas atuando na capital. Os 5 mil que não receberem a liberação serão considerados clandestinos. Novas faixas de pedestres serão implantadas em Belém ao longo deste ano. O objetivo é dar mais segurança nas travessias e evitar acidentes. Pelo menos 100 faixas de pedestres já foram implantadas em vários pontos da cidade desde abril de 2011. Agora, estudos técnicos estão sendo feitos para que sejam implantadas novas faixas em frente às escolas da periferia. Os locais onde as faixas serão implantadas ainda não foram definidos, mas a periferia é o local de prioridade, porque não possui agentes de trânsito para orientação e também o fluxo de veículos é mais lento. Por enquanto, a implantação de faixas no centro da cidade não está no projeto. Após a instalação das novas faixas, ações educativas e fiscalizações serão feitas para que os condutores e pedestres se acostumem com um novo trânsito no local. O feriado da Semana Santa é motivo de preocupação para a Polícia Rodoviária Federal do Pará. Por isso, a PRF já montou esquema de fiscalização em toda a extensão da BR-316. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal aqui no Pará já começa a mobilizar a partir de amanhã a Operação Semana Santa. Mais de 400 policiais rodoviários vão fazer parte das ações. Sobre este assunto, eu converso com o inspetor Erlon Andrade, que vai passar mais informações. Inspetor, qual é o principal objetivo da Polícia Rodoviária na Operação Semana Santa? O principal objetivo é fiscalizar de uma forma que venha a garantir o livre trânsito dos motoristas com segurança até o seu destino, ou seja, sem acidentes. Existem pontos específicos na BR que vão ser mais trabalhados? A Polícia trabalha principalmente com esse primeiro trecho aqui da BR-316, que é onde ocorre a maioria das ocorrências, entre o quilômetro 0 e o 10, onde estatisticamente ocorrem os acidentes, onde o trânsito é mais congestionado também, justamente para fazer parte da região metropolitana, maior concentração de veículos. Nesse trecho, intensificação da fiscalização para coibir os excessos, o trânsito pelo acostamento, o excesso de velocidade. Já entre Castanhal e Santa Maria, que é um trecho onde a via apresenta a mão dupla, é apenas uma pista simples, a polícia vai estar trabalhando para coibir excesso de velocidade, para coibir também a alcoolemia ao volante, que é um tema bastante debatido hoje em dia em diversas esferas. Qual é a principal preocupação da Polícia Rodoviária? É justamente porque feriadão as pessoas tendem a sair em massa da nossa capital. Geralmente se dá nos mesmos horários, a partir da quarta-feira à tarde e na quinta-feira pela manhã. Então o motorista não se preocupa em antecipar sua viagem, acaba pegando congestionamento, porém continua com aquela pressa de chegar para aproveitar o seu feriadão. Então a polícia quer trabalhar para que esse motorista não se desespere no trânsito e venha a exercer altas velocidades, vindo a causar acidentes com feridos e mortos. E quais os principais equipamentos que não se deve esquecer nunca numa viagem dessas? O que a gente sempre reitera em relação às viagens é que seja feito com planejamento. Primeiramente o veículo tem que estar em condições de viagem, tem que verificar os equipamentos obrigatórios, condição de pneu, condição de iluminação do veículo. Na nossa cidade aqui, nossa terra chove muito, então cuidar aí da parte elétrica, ver se está funcionando direitinho, limpador do para-brisa e principalmente estar em condições de conduzir seu veículo. Não ter consumido álcool, ter dormido bem, estar descansado, para que se garante a chegada ao seu destino. Obrigado pelas informações. Bom, e a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária encerra no próximo domingo, à meia-noite. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Os alunos que perderam a pré-matrícula terão uma nova oportunidade de ingressar na rede pública. No período de 9 a 13 de abril, e de acordo com a Secretaria de Educação do Pará, cerca de 100 mil vagas ainda estão disponíveis nas escolas da rede estadual de ensino. Para consultar a disponibilidade de vagas, o aluno ou seu responsável pode acessar o site www.seduc.pa.gov.br ou ligar para o número 0800 280 0078. O atendimento telefônico gratuito está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. O cronograma de matrícula começou no dia 17 de fevereiro com a pré-matrícula para as pessoas com deficiência e prosseguiu até o dia 30 de abril com a rematrícula, remanejamento e transferência de estudantes. Conforme prometido na semana passada, vamos dar dicas de quanto deve ser guardado para ter férias inesquecíveis. Os três destinos escolhidos são importantes para a comunidade católica, pois nosso objetivo é sugerir férias em alguns locais que de alguma forma mudem as vidas dos viajantes. O primeiro destino escolhido é Roma e Vaticano. Quem pensa em uma viagem para conhecer esse importante território para nós, católicos, não precisa gastar tanto dinheiro como se pensa. A Europa está barata e com certo planejamento dá para fazer uma viagem inesquecível sem nenhum tipo de problema financeiro na volta. Pesquisamos, vimos que um pacote com seis noites, passagens aéreas, taxas de embarque, seguro viagem, mais o dinheiro para alimentação sai por volta de seis mil reais. Para ficar bem simples, mesmo que existam opções melhores, vamos usar como referência a caderneta de poupança, que é a aplicação preferida dos brasileiros. Para juntar o dinheiro necessário para essa viagem, podem ser feitos 12 depósitos mensais de 490 reais ou 24 depósitos de 235 reais. Sem contar com os presentinhos, será o suficiente para aproveitar um bom passeio sem ficar com a sensação de dinheiro gasto em uma de viagem fútil. Conhecer Roma e o Vaticano é um sonho mais próximo do que muitos imaginam. Agora é começar a poupar e arrumar as malas. Até a semana que vem, quando daremos a dica de viagem a Nazaré e Fátima, passando por Lisboa. O vegetarianismo é uma dieta à base de proteínas vegetais que cada vez mais tem atraído adeptos que são influenciados por questões de saúde. Quem adere a essa alimentação diferenciada garante que a qualidade de vida é indiscutível. O cardápio natural atrai inúmeros adeptos. É simplesmente maravilhosa. Eu acho realmente de um sabor especial. Eu não gosto de carne, não como carne, carne vermelha, nem esses frutos do mar, nada disso. Eu gosto do vegetal mesmo, dos legumes. Quem experimenta pela primeira vez acaba apaixonado pela culinária vegetariana. Marcelo já abandonou de vez a cozinha ocidental. Pela saúde, pela proteção dos animais, porque eu acredito que a carne seja um alimento nocivo aos seres humanos. Por isso eu prefiro me abster dessa alimentação. Diversos pratos podem ser montados com alimentos à base de proteínas vegetais. Neste restaurante são servidos diariamente oito pratos quentes, mais saladas cruas e cozidas, além de sobremesas totalmente naturais. Existe muito preconceito, né? Muita gente fala assim, ah, eu tenho um restaurante vegetariano, mas o que? Tu só come salada? Não. Lá a gente tem arroz, tem feijão, tem alternativas para carne vermelha, alternativas para carne branca, alternativas para o peixe. E é só a gente adaptar, é só ter uma boa orientação de nutricionista para poder realmente harmonizar um cardápio, para se equilibrar bem. A dieta vegetariana diminui o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Por isso, nem precisa ser vegetariano para aderir à alimentação saudável. Sou adepto à culinária e até pela qualidade de vida, né? Eu acho importante você fazer uma alimentação balanceada, apesar que no final de semana, às vezes, a gente extrapola, né? Então, de segunda a sexta, eu sempre pratico aqui o cardápio vegetariano. No início desta manhã, os operários que trabalham na construção da usina de Belo Monte, em Altamira, no oeste paraense, interromperam o acesso de veículos para os canteiros de obra. Os trabalhadores estão parados na saída da cidade e não permitem a passagem de ônibus que levam os outros operários. Devido à obstrução, um longo congestionamento se formou no local. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e segurança nos canteiros de obras da usina. E você acompanha ainda nesta edição. Academias ao ar livre atraem adeptos, mas é preciso cuidado na hora de exercitar. Saiba o que vai funcionar no feriado da Semana Santa. E símbolos podem ajudar católicos a viverem em Páscoa com intensidade. Uma cena que já virou rotina em alguns pontos de Belém. As academias ao ar livre ou academias de saúde atraem cada vez mais pessoas para a prática de exercícios. Mas todo cuidado é pouco na hora de se exercitar. A Academia ao ar livre atende jovens, adultos e idosos. Por meio do Ministério da Saúde, foi lançado recentemente o projeto Academias da Saúde no combate ao sedentarismo. Cerca de 76 municípios paraenses devem receber as academias públicas. Mas na hora de praticar exercícios, alguns cuidados são necessários. A primeira coisa é estar sendo bem orientado por um profissional formado em Educação Física na área da prescrição do exercício. Porque nós sabemos que nós temos profissionais de Educação Física que atuam diretamente na escola com projetos educacionais. E profissionais de Educação Física que são formados, que têm especialização na área da prescrição de saúde para a qualidade de vida, para o condicionamento físico. Então a primeira ação é procurar um profissional de Educação Física com especialização, com formação específica na área da prescrição do exercício. Praticar exercícios sem orientação é um perigo para a saúde. Principalmente, utilizar equipamentos sem saber como manuseá-los. Roupas e tênis também podem influenciar no resultado dos exercícios. O vestimento é um aspecto de segurança, que vai fazer você ter mais conforto, que vai fazer você desprender calor com mais facilidade. Principalmente aqui no nosso clima, que é um clima quente, você deve usar roupas confortáveis, roupas que facilitam a transmissão do calor para que você não superaqueça o seu corpo. O tênis também é um instrumento de segurança, porque você diminui o impacto na caminhada, na corrida, durante a execução do exercício. Evita quando você está fazendo exercícios de musculação, que você escorregue nos aparelhos, nas plataformas dos aparelhos de musculação. Então o vestimento é um item de segurança. Você precisa estar vestido adequadamente para a prática do exercício ou para a prática esportiva. A Academia da Saúde surgiu no ano passado devido à necessidade de prevenir doenças como diabetes, obesidade e hipertensão, cada vez mais recorrentes em pacientes de todas as idades. O aquecimento antes das atividades físicas é importante. O que você deve fazer antes da atividade é um bom aquecimento. E aquecimento não é sinônimo de alongamento. Aquecer é preparar o seu corpo para a prática da atividade que você vai fazer. Então o que você deve fazer é um bom aquecimento. Movimentações articulares, aquecer no próprio aparelho. Se for correr, faz uma caminhada, um trotezinho lento e vai aumentando a intensidade gradativamente até entrar na frequência cardíaca e na intensidade correta do exercício. E evite alongamento. Agora alongamento é uma boa estratégia para o final da atividade. Os exercícios bem praticados fortalecem os músculos e articulações, queimam calorias e provocam a perda de peso. Melhora a circulação em funções cardíacas e pulmonares. Aumenta o autocontrole, além de outros benefícios. Mas a prática errada pode gerar complicações. Os malefícios de uma atividade física mal orientada são vários. Lesões, sobrecarga do sistema imune, sobrecarga nas articulações, levando você a ter degeneração articular acelerada, podendo provocar ou até facilitar o aparecimento de artroses, artrite. Então o exercício é uma sobrecarga mecânica e fisiológica e precisa ser controlada. Então não é brinquedo. A gente precisa estar bem orientado. Todos esses benefícios que nós vimos falar aí da prática de atividade física só serão atingidos se a atividade estiver prescrita corretamente. A Companhia de Trânsito de Belém estabeleceu até sexta-feira o prazo para fazer a transferência do ponto final da linha castanheira Pátio Belém da passagem Alacid Nunes para outro local com infraestrutura para atender os rodoviários. O acordo foi firmado em reunião realizada nesta terça-feira em Belém com os trabalhadores. O prazo pode ser prorrogado dependendo da Cetebel encontrar novo local que ofereça a estrutura adequada. Antes da transferência, a Cetebel vai apresentar uma proposta para o Sindicato das Empresas de Transporte de Belém. No início desta semana, alguns moradores da passagem Alacid Nunes entraram em confronto com rodoviários, revoltados com a permanência dos veículos em frente às suas residências. A partir de hoje, a Secretaria de Saneamento irá utilizar o número 156 para atender coletas de lixo domiciliar e entulhos. Simplificar o atendimento é um dos objetivos da mudança. O atendimento antes feito pelo número 0800-096-3560 será substituído a partir de hoje pelo número 156. 150 chamadas são recebidas diariamente pelo antigo número. Agora, a previsão é de que dobre a quantidade de ligações devido à fácil memorização do novo número de atendimento. Por enquanto, apenas os serviços de coleta de lixo e entulho serão atendidos pelo 156. Os serviços de desobstrução de rede de drenagens, coleta de materiais recicláveis, capinação e abertura de valas continuam sendo pelo antigo número da Secretaria. A intenção é de que, aos poucos, os serviços estejam integrados na mesma estação de atendimento. A coleta de lixo eletrônico e a destinação adequada para esse tipo de material também fazem parte do novo projeto de coleta. Os comissários da Infância e Juventude estão fazendo fiscalizações nos estádios do Mangueirão, Baenão e da Curuzu, na capital paraense, durante as partidas de futebol. Os agentes de proteção querem disciplinar a entrada e permanência de crianças e adolescentes em estádios, ginásios e campos desportivos. Uma lei federal determina que crianças até 12 anos incompletos só podem entrar e permanecer em estádios acompanhados de pelo menos um dos pais, do guardião ou do tutor. E os adolescentes só podem entrar e permanecer no local acompanhados dos pais, tios, avós, irmãos, maior de 18 anos ou de qualquer outra pessoa, desde que esteja autorizado pelos pais. Estamos na Semana Santa e nesta sexta-feira, dia em que se recorda a paixão e morte de Jesus Cristo, é feriado nacional. Em Belém, os estabelecimentos adotam horários diferenciados durante este período. Acompanhe agora o que funciona a partir de sexta-feira. Marcos, muitas pessoas estendem o feriado desta sexta-feira até o domingo e assim aproveitam para viajar. Por este motivo, a maioria dos estabelecimentos de Belém mudam a rotina de atendimento. Os bancos, por exemplo, estarão fechados nesta sexta-feira, mantendo apenas o atendimento nos caixas eletrônicos a partir das 8 da manhã até as 10 da noite. Já os supermercados só funcionarão até as 14 horas. Nos shoppings estarão abertos apenas a praça de alimentação e os cinemas até as 10 da noite. Já no sábado, tudo funciona normalmente, com exceção dos bancos. E no domingo, os estabelecimentos mantêm o mesmo horário praticado na sexta-feira. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Neste período, o comércio e os meios de comunicação falam muito de dois símbolos, o coelho e o ovo de Páscoa. Conversamos com o padre Ronaldo Menezes para saber por que estes dois produtos são tão divulgados nesta época. Na Páscoa, alguns elementos são muito populares, se tornaram muito comuns. Nas propagandas, nos supermercados, como por exemplo, os ovos de Páscoa. Os ovos hoje parecem só de chocolate, mas há outros lugares que são ovos mesmo, que são tratados, são trabalhados, são produzidos de modo muito artístico. Mas por uma razão simples, eles têm um significado muito especial para nós. O ovo simboliza a vida nova. Essa vida nova que o ovo simboliza é dada por Deus. É o Cristo ressuscitado que vem para a vida do mundo. Nele, o ovo se torna novo, renovado. E adquire uma vida diferente da anterior, que era pautada, moldada pelo pecado. Agora é a vida da graça que vem com Deus. Então, comer o ovo de Páscoa, o receber, o dar de presente, é um sinal de que eu estou desejando para alguém a vida nova que vem com Deus e vem de Deus exclusivamente. Um outro elemento pascal, que é muito especial, que é muito bonito, até vistoso, é o coelhinho. É um símbolo muito especial, porque ele representa a quantidade, a multiplicidade, a procriação rápida, numerosa. Na Páscoa, Deus multiplica de modo maravilhoso os seus filhos, que são trazidos à vida nova, à vida da graça, por Jesus Cristo. Então, a fertilidade do coelho, que nós conhecemos, temos até expressões populares, tem filhos como uma coelhinha, faz com que a morte de Jesus seja fértil. E nela, nasçam muitos filhos para a igreja, muitos filhos para Deus. Então, o coelho tem uma simbologia muito forte. Outros símbolos expressam a realidade e a importância da Páscoa para os católicos. Também aproveitamos para saber do padre Ronaldo Menezes o significado destes símbolos. É um modo de vivermos intensamente a festa da Páscoa. A imagem principal da Páscoa que nós temos é a do cordeiro. É um animal que se imola, que se deixa imolar. É um animal que, pelo modo como ele é apresentado na Bíblia Sagrada, ele passa a significar não só o animal que é imolado pelos judeus, mas Jesus, ele mesmo diz que ele é o cordeiro. Ele assume a função de cordeiro pela mansidão, pela ternura, mas pela entrega. E é uma entrega que não é uma entrega que é feita entre lamúrias, entre gritos, entre lamentos. Mas, como está no livro de Isaías, é um cordeiro que se deixa levar sem o temor da morte. E sem a exposição de sentimentos que poderiam mostrar que a morte é um peso. Jesus é o cordeiro de Deus enquanto ele assume os pecados do mundo, ele assume os pecados de todos nós, e vai à cruz por livre e espontânea vontade. O sírio pascal é, mais do que tudo, um elemento litúrgico e que é fundamental na celebração da vigília pascal. Na vigília pascal, que é dividida em quatro partes, há, na primeira parte, uma bênção, chamada bênção do fogo. Você abençoa o fogo na vigília pascal, fora da igreja. Nesse fogo novo, se acende uma vela grande, que é o sírio do sírio. E essa vela grande, toda enfeitada com vários elementos, com o ano que nós estamos celebrando, e ele é trazido, é conduzido até o altar, pelo diácono, e vai à frente, e se canta um hino antiquíssimo, eis a luz de Cristo, e nós respondemos, temos graça a Deus. Este símbolo, não é mais do que um símbolo, este elemento vivo, ele representa o Cristo, que é a luz do mundo, que rompe e destrói as trevas. É o Cristo que ilumina a vida da igreja, dos homens, das mulheres, da comunidade. É o Cristo que vai à frente do seu povo. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas aqui no jornal, através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos somente na próxima segunda-feira. Tenham todos uma boa Páscoa. E aí O Nazaré Notícias fica por aqui,